Então o primeiro passo para a gente trabalhar com o Largo, obviamente, é fazer a instalação dele. Para isso existem várias maneiras de fazer essa instalação, entre elas aí, para quem está no Windows especialmente, você pode utilizar o XAMPP, mas particularmente eu super não recomendo, acho que quem está no XAMPP aí com projetos, realmente parou no tempo, você tem que repensar sobre a sua carreira, sobre o que você quer para a sua vida. Outra alternativa é o Largo, uma opção menos ruim, mas ainda não é o ideal. O ideal, na minha opinião, é você utilizar o Docker, porque com o Docker você vai ter o mesmo ambiente local, o mesmo ambiente independente do sistema operacional, o mesmo ambiente em produção, especificamente, então o que funciona local, em produção vai funcionar também, algo que faz uma diferença gigantesca. Tem outras ferramentas também que o próprio Largo lança, que por exemplo, o Largo não é só um framework, ele tem um principal core sendo o framework, mas ele tem ferramentas como, por exemplo, ferramentas para deploy, ferramentas para trabalhar com serverless, ferramentas para trabalhar com o ambiente de desenvolvimento. Ele tem sua própria versão do Docker, que é justamente o Laravel Sale, que são as configurações para você trabalhar em ambiente local. É uma alternativa interessante, eu já tenho um curso sobre isso na Academy, entre os 80 cursos que tem na Academy, um deles é justamente sobre o Laravel Sale, então vale a pena conhecer, é uma ferramenta interessante. Tem um Largo Hurt, que eles lançaram recentemente, acho que assim mesmo que eu pronunciei, se não for, me perdoe, forever. Enfim, então tem uma infinidade de ferramentas que o Laravel te provei para trabalhar com ele. Como eu disse, eu super recomendo o Docker, justamente por essa opção de você ter o mesmo ambiente local e em produção, então você não tem pegadinha. Então para isso, você pode usar o Laravel Sale, você pode criar a sua própria configuração, ou você pode utilizar esse carinha aqui que eu fiz para vocês, que já funciona há muito tempo, tem muita gente utilizando e super funciona, que basicamente é um Docker File, com a instalação de todas as extensões que o PHP precisa para funcionar para o Laravel, um Docker composto com todos os serviços que a gente precisa, e basicamente é isso. Lembrando que já está atualizado para o PHP 8.3, o Laravel 11 precisa da versão justamente, no mínimo, 8.2, então esse setup já está atualizado. Aqui dentro tem uma branch chamada aqui, Laravel 11 com PHP 8.3, então você pode utilizar esse carinha aqui, vai super se atender, como eu disse. Você pode utilizar isso daqui, que basicamente é o esqueleto do Laravel com aquele setup Docker, ou você pode criar o seu próprio setup Docker. Enfim, não existe certo ou errado aqui na maneira de você rodar. A única recomendação que eu realmente deixo é que você trabalhe com Docker. Então essa é a minha grande recomendação. Outro ponto aqui, olha aqui, está com 404. Acho que vale a pena aí você me ajudar e dar um start aqui para sair desse valor de 404, que não ficou legal. Enfim. Então aqui tem a estrutura do Laravel, basicamente eu dei o clone lá daquele repositório do Laravel, aquele GitHub.com, larvel barra larvel, que eu escrevi todo o Laravel aqui, joguei para cá e incluí os nossos arquivos de Docker. Eu já explico eles depois. Aqui tem todo o passo a passo, como que faz para fazer o clone dessa branch. Beleza? E como que você faz para rodar ele. Bem simples. Então eu vou vir aqui no meu terminal, vou dentro do diretor onde eu quero trabalhar com isso, faço o nosso clone, vou chamar ele aqui de Laravel 11. Clonou, acesso ao nosso diretório. Laravel 11. Lembrando que aqui, nesse setup, tem todo o passo a passo, tudo o que você precisa fazer para rodar esse projeto. Então desde aqui, subse o Docker Compose, greta o arquivo .env, a partir do .env.example, já vou explicar depois sobre a estrutura, por enquanto você simplesmente faz o passo a passo aqui. Então eu vou copiar o .env.example, criando o arquivo .env, que vai ter as informações sensíveis do projeto. E agora eu posso dar um Docker Compose a "-d". Ele vai subir todos os containers listados, ou seja, todos os serviços listados aqui no nosso Docker Compose. E basta simplesmente aguardar. No meu caso aqui foi bem rápido, justamente porque eu já tenho isso, ou seja, já tenho todas essas imagens. Então se eu dar um Docker Compose PS, vai ver que tem todos os nossos containers aqui, eu dando bonitinho. Eu venho aqui agora, olha só, ponto importante, deixa eu abrir isso aqui no VS Code, Code ponto. Fecha aqui. Arrastar aqui para ficar visivelmente melhor. Ok, então já tem aqui o meu projeto bonitinho aqui rodando para mim. Docker Compose PS, ou Docker PS, ou para os containers. se você olhar aqui, ele tem um container especificamente do NGX. Então temos aqui o NGX aqui, e ele está expondo a porta 8000. Então se você já tiver algum outro projeto que está rodando nessa mesma porta, vai dar problema. Obviamente você poderia ter exposto aqui também, a porta 80, caso não tenha nenhum outro projeto utilizando essa mesma porta. Eu já deixei essa porta aqui justamente para a gente não ter problema. Então se eu acesso agora localhost 8000, ele vai escutar a porta 80 do meu NGX, que faz o link justamente para o nosso app. Beleza, então eu vou vir aqui, localhost, eu vou abrir o nosso 8000. Deu erro aqui, obviamente, porque a gente não fez a instalação do Composer. Tem tudo aqui que a gente tem que fazer. Então vamos passo a passo aqui para a gente resolver isso. Então eu vou abrir o meu terminal de novo, vou acessar meu container, Docker Compose, exec, app bash. Então eu vou acessar meu container app com bash. Lembrando que aqui, veja que criou o meu container com o nome e o username. Mas se você quiser colocar o teu próprio nome de usuário, o nome da tua empresa aí, basta simplesmente vir aqui e atualizar esse valor. Tem erro, tem aqui tudo documentado. Então estou dentro do meu container, então aqui dentro sim eu tenho um Composer, eu nem tenho um Composer na minha máquina, mas sim dentro desse container, o que facilita bastante aqui para a gente. E aqui eu posso fazer um Composer install para instalar todas as dependências do meu projeto. Antes disso, deixa eu só parar aqui. Eu vou vir aqui, remover esse versionamento porque eu quero começar do zero. Então eu vou fazer aqui. Vou dar um rm menos rf o diretório.git. Então eu zerei todo o versionamento. Eu vou dar um git init. Beleza? Então, por enquanto apenas isso. Só para a gente começar do zero todo o versionamento, para não trazer aquilo que já está lá no próprio repositório. Agora aqui sim, eu dou um Composer install. Baixando aqui todas as dependências que a gente tem no nosso arquivo composer.json. E vou ali dar uma olhada, ver que a versão mínima do PHP que ele precisa é a 8.2. Aqui o larvel, o thinker, entre outras dependências de dev que ele traz aqui também por default. E bem padrão mesmo, depois a gente vai entendendo sobre a maturidade desses arquivos. E que basta simplesmente aguardar ele fazer a instalação do composer. Ou seja, a instalação de todas as dependências. Ele vai criar o nosso diretório vendor. Vamos criar o nosso diretório vendor com todas as dependências, todos os pacotes de terceiros que a gente precisa para essa aplicação rodar. ponto importante aqui sobre o git. Só exclamando algo que a gente vai fazer depois. Não preciso mandar meu vendor, não faz sentido mandar meu vendor para o git hub, por exemplo, ou git lab, enfim. Não vou mandar meu arquivo .wemp que tem informações sensíveis. E eu não preciso mandar esse ponto docker específico do nosso projeto, porque aqui eu simplesmente coloco os arquivos do banco de dados para que, por exemplo, se eu der um docker compose down, deleto meus containers e subo de novo, os meus arquivos de MySQL do banco de dados, que é o que eu vou utilizar, posso chamar MySQL, post, eles ficaram persistidos aqui, isso que é importante para a gente não perder dados. Beleza? Ó, terminou aqui, ó. Eu venho aqui agora, vai ter um outro erro. Atualizo aqui. Ó, ele está falando que tem que gerar aqui. Beleza? Eu posso gerar essa aqui por aqui, ó. Ele já gera. Magicamente ele faz isso. Ou eu posso vir aqui também, ó. PHP, artisan, key, dois pontos, generate. Pronto. O foco inicial agora dessa aula específica é fazer a instalação do celular, ele rodando aqui bonitinho. Aqui. Aí agora está dando um erro aqui, ó, por conta do database, porque se olhar aqui, ó, nosso .env, já entendendo um pouco mais sobre as informações sensíveis, que a gente define as variáveis de ambiente. Então, se olhar aqui o nosso ponto de dados, ele está pegando o SQLite. E no SQLite, ele entende que eu preciso ter esse arquivo aqui, ó, database SQLite. Eu posso criar esse arquivo database SQLite dentro desse geratório aqui, ó, database SQLite. Nós queremos pelo próprio terminal. Faço um touch. Database. Se a gente quer o nosso database SQLite, atualizo. Já está ok. Agora só falta gerar nossas tabelas. Parece um PHP artisan migrate. Agora já fica funcionando. Olha só, que tela bonita. Parece até um background do Mac. Enfim. ou aqui eu posso utilizar já o meu banco de dados mais SQLite, porque é justamente o banco de dados que eu subi aqui no meu Docker composto. Então, veja que nós temos um banco de dados com o nome de DB, que eu utilizo aqui o mais SQLite 8.0. E aqui as credenciais, ele pega do nosso arquivo .env ou essas informações de full. Beleza, como o nosso botanv não tinha essas informações, a gente seta agora. Então, eu vou utilizar o mais SQLite a partir desse momento. Então, eu defino que eu vou utilizar o meu vConnect, mais SQL, vai pegar o drive do mais SQL. O DB host, no caso, é o nome do serviço Docker que a gente está trabalhando. Qual que é o nome do serviço Docker? Uma DB. Se eu tivesse colocado aqui abacaxi, então teria que ser abacaxi. Um DB. A porta, 3306. Por que a porta é 3306? Por mais que eu estou expondo essa porta que é o 3300, a porta do meu container, como eu estou discutindo a partir do nome do serviço, é 3306. Com isso, o usuário, o nome do database larval, username é, aí no caso aqui pegou os valores de full. Então, username, userpass. Posso colocar os valores aqui, username, username, e userpass. vamos ver aqui de novo. Mudei meus dados ali. Já dei um aqui falando que nossas tabelas de exceção não existem. Então, a gente faz de novo rodar os migraines. Agora eu vou rodar os migraines dentro do meu larval. Não se preocupe sobre migraines. O site tem que já explorar depois. Roda aqui. Criou bonitinho tudo o que eu preciso. E está aí. Então, nossa aplicação já está conectada ao banco de dados mais SQL. Então, veja que é extremamente simples. a gente simplesmente faz as configurações no nosso arquivo .env e tudo funciona normalmente sem erro algum. Então, é isso aí e bora para a nossa próxima aula.